Fala galera, Jefferson da J. Cedrones. Hoje eu tô aqui nas obras do Yacht House pra gravar mais um vídeo aí pra vocês. O Yacht House aí que é uma das obras mais pedidas aqui do canal, né pessoal? Que vai ser aí quando pronto aí, segundo informações aí, ou o primeiro ou o segundo mais alto prédio do Brasil, né? A gente ainda não tem certeza aí, tá uma briga boa entre as alturas dos prédios aqui em Balneário Camboriú. Então o Yacht House aí e o One Tower tão brigando aí pela ponta do maior arranha-céu aqui do Brasil, né? As obras do Yacht House aí, como vocês podem ver, tão bem adiantadas, né pessoal? Ele aparece todo mês aqui no canal. O pessoal tá sempre pedindo aí as obras do Yacht House, sempre quer ver, né? As maiores Torres Gêmeas aí da América Latina. E pra quem não conhece aí, o canal tá chegando agora, né? Tem muita gente aí que chega no canal todo mês aí por causa do vídeo do Yacht House. O canal aqui mostra um pouco das obras aí de Balneário Camboriú, mostra também viagens e praias aqui de Santa Catarina e tudo que for aí interessante, digamos assim, filmado aí com o drone, né? Com o auxílio de um drone. Como vocês podem ver aí, pessoal, as obras do Yacht aí tão bem adiantadas, ó, o pessoal tá trabalhando aí nos últimos pavimentos, né? Do empreendimento. A obra chegou no pavimento 69, pessoal. Então essa semana aí a torre aqui da esquerda, ó, como vocês podem ver, tá com um andar a menos, mas tá praticamente igual aí, né? Pouca diferença aí. Então vocês podem ver que tem a plaquinha ali, ó, dos 65, 66, 67, 68 aí a torre da esquerda e 69 a torre da direita, pessoal. Então, o Yacht House aí, teoricamente aí, né? Conforme informações aí que a gente teve, já passou o Infinity Coast em altura, né? O Infinity Coast aí que é atualmente o maior prédio do Brasil. Portanto, era, né? Então agora o Yacht House aí atualmente é o maior prédio do Brasil. Claro que ele não tá pronto nenhum dos dois e como o Infinity Coast vai ser inaugurado antes do Yacht House, ele vai ficar aí com o título de maior prédio do Brasil aí, provavelmente aí por um ano a um ano e meio, né? No máximo dois anos até o Yacht House não ficar pronto. Então o Infinity Coast vai ficar com o título aí de maior prédio do Brasil por algum tempo. Como vocês podem ver, tá bem alto, pessoal. Já tá com, né, mais de 240 metros de altura. O drone aí nessa altura aí que ele tá agora, vocês podem ver que tá acima da grua aí, então ele tava a mais de 260 metros de altura já. A obra tá bem alta, pessoal. Quem passa aqui na rua tem essa impressão, inclusive algumas pessoas comentam aí no canal, que tem essa impressão quando vem aqui pra Balneário, assistem os vídeos e a hora que chegam aqui ficam assustados aí com o tamanho do Yacht House, né? Realmente ele tá muito alto, vocês podem perceber que ele é tão alto que você enxerga os carros todos bem pequenos ali embaixo na rua. Na próxima imagem aí que aparecer a avenida ali, vocês podem observar que os carros são bem pequenininhos na imagem, mesmo na TV aqui, né, TV ou celular aí, dependendo conforme você tá assistindo, você vai ver que as imagens ficam bem pequenos, os carros ali embaixo. O pessoal tá trabalhando aí, ó, como vocês podem ver, né, montando aí mais estrutura de mais um pavimento, ainda falta mais alguns aí, mas tá quase chegando. E uma curiosidade nessa imagem aqui, ó, lá no fundo vocês já conseguem ver Porto Belo, pessoal. Então ali vocês veem que tem os morros ali da Interpraias e logo no fundo você já tem o mar e um pouquinho mais ao fundo ainda você já tem, os morros ali de Porto Belo. Então nessa imagem ali que acabou de passar, vocês têm uma ideia da altura que tá o Yacht House. Já é possível ver aqui desse pavimento lá a cidade de Porto Belo, pessoal. Logo nos mais, nos próximos pavimentos aí vai dar pra ver melhor ainda. Vocês podem ver lá no fundinho, lá no horizonte, aqueles morros são Porto Belo. Então pra vocês terem uma ideia da altura do empreendimento. Tá bem legal o Yacht House aí, as obras, né, em ritmo aí acelerado, como eu já mencionei aí pra vocês. Ele é um dos prédios aí que vai ficar um dos mais bonitos aqui de Balneário Camboriú. Pra quem não conhece aí, tá chegando agora, né, entusiasta aí no canal, o Yacht House, ele foi desenhado pelo estúdio italiano Pininfarina. Então ele tem, né, ganhou prêmios lá fora de design, ele é muito bonito. E nada mais, né, uma cidade nada melhor do que Balneário Camboriú, a cidade pra tá um empreendimento aí da Pininfarina. Lembrando aí que a Pininfarina tem dois, desculpa, três empreendimentos aqui em Balneário Camboriú, que é o Yacht House, o Vitra e o LACITÁ, todos eles da construtora Pasqualotto IGT. O mais bonito aí, na minha opinião, é o Vitra, né, e o Yacht House também tá entre eles aí, né, vai ficar muito bonito, né, um dos mais bonitos também, né. Tô mostrando um pouquinho aqui da parte traseira aqui do empreendimento. Lembrando aí que toda a estrutura aqui, o revestimento externo aqui do Yacht House vai ser de ACM e vidro, tá, pessoal? Então ele não vai ter aquela traseira feia, né, que a gente tá acostumado a ver aí nos prédios brasileiros aí, que o pessoal acaba caprichando menos na traseira dos empreendimentos. Aqui no Yacht House não vai acontecer. Eles também estão trabalhando aqui na base, ó, como vocês podem ver aqui na área de lazer, né. Esse pavimento aí que vocês veem aí na esquerda da tela já é o último andar do lazer, pessoal. Inclusive essa parte ali onde a gente tá com as formas pretas ali já é a parte da piscina do empreendimento. Então no futuro aí, quando a gente filmar aqui com o drone, a gente vai conseguir ver toda essa parte aí da área de lazer, né. Piscina, salão de festa aí, tudo vai ser nesse andar aí, fica bem acima aí do nível da rua, né, pessoal? Vou mostrar agora um pouquinho pra vocês aqui o revestimento do salão de festa, desculpa, do salão de festa, do apartamento decorado. Então vai ser essa que vai ser a estrutura externa aqui do Yacht House. Muitas pessoas aí perguntaram como que ia ser o acabamento do Yacht House, então ele segue esse modelo aí. Como vocês podem ver, é vidro, né, do teto ao chão e tem um revestimento aí de ACM, né, que é um alumínio aí pintado, digamos assim, pra quem não conhece, quem não é da área da engenharia aí, o ACM é um alumínio pintado que tem uma durabilidade boa, uma fácil manutenção aí e é bem utilizado no mundo todo pra revestir fachadas aí dos prédios. Então esse foi o vídeo aí do Yacht House, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí embaixo, deixa sua pergunta aí que eu vou responder todo mundo aí, comenta aí, compartilha o vídeo com seus amigos, não esquece de deixar também aquele like pra gente que ajuda o canal. Valeu aí, obrigado então a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. E aí